A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Cacaté Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Quero estar disposto a perdoar, mas não ouso pedir a disposição de perdoar. Caso você me dê essa disposição, mas eu ainda não esteja pronto. Ainda não estou pronto para abrandar meu coração. Ainda não estou pronto para voltar a ser vulnerável, nem para ver que há humanidade nos olhos do meu torturador. Ou que aquele que me feriu também pode ter chorado. Ainda não estou pronto para a jornada. Ainda não estou interessado no caminho. Ainda estou fazendo a oração anterior à oração do perdão. Conceda-me a disposição para querer perdoar. Conceda-a em breve, mas não ainda. Será que posso sequer formar as palavras, me perdoe? Será que ouso sequer olhar e ver o mal que causei? Tenho um vislumbre dos estilhaços daquela coisa frágil, daquela alma tentando se erguer nas asas partidas da esperança, mas apenas com o canto dos olhos. Tenho medo dela. E se tenho medo de ver, como posso não ter medo de dizer, me perdoe? Há algum lugar onde possamos nos encontrar, você e eu? O lugar é no meio, na terra de ninguém, onde não há fronteiras, onde você pode ter razão e eu também. Onde ambos ferimos e fomos feridos. Podemos nos encontrar lá e buscar o local onde começa o caminho, o caminho que termina quando se perdoa? Amigo ouvinte. Esta belíssima oração, oração antes da oração, que neste caso quer dizer, uma oração anterior à oração do perdão. Ela aparece nas páginas iniciais de uma excelente obra, que se chama O Livro do Perdão, para curarmos a nós mesmos e o nosso mundo. Os seus autores, o arcebispo Desmond Tutu e sua filha. Desmond Tutu, prêmio Nobel da Paz de 1984, e um homem inteiramente dedicado à sua religião, ao ser humano, a causas sociais, um líder da paz no mundo. A oração nos convida a uma reflexão importante. O que é preciso pedir antes de pedirmos o perdão? A oração trata disso. É quando o coração se abre com toda honestidade, com toda sinceridade, e olha para as dificuldades envolvidas no trabalho interior do perdão. Porque no programa de hoje, querido amigo ouvinte, nós vamos falar sobre o perdão. Como já anunciamos no programa anterior, o tema da gratidão e o tema do perdão retornariam, especialmente, o tema do perdão. Porque estamos dedicando algumas semanas ao estudo de alguns assuntos relevantes, com base na obra Felicidade Autêntica, do professor, psicólogo, Martin Seliman, da Universidade da Pensilvânia. O doutor Martin Seliman, como temos falado, é um homem que se destacou e se destaca até hoje pelos seus estudos na área da psicologia acadêmica. E nos últimos anos, totalmente dedicado a pesquisas, a estudos na área da chamada psicologia positiva. sem negar todo esse quadro de desequilíbrio do ser humano, tem o seu foco voltado para as potencialidades do ser humano. Olhar para aquilo que o doutor Seliman, na obra citada, chama de forças e virtudes. E dentre inúmeros temas que ele aborda no contexto da sua obra, não apenas esta obra, mas outras tantas que ele tem publicado, e também nos seus artigos acadêmicos, destaca-se o tema do perdão. E nunca é demais dedicarmos um tempo para falarmos desse tema, o perdão. E o tema do perdão aparece no capítulo 5, que se chama Satisfação em relação ao passado. Há duas sessões dedicadas a esse tema. A primeira delas se chama Perdoar e Esquecer. E a outra, Como Perdoar. Porque, amigo ouvinte, falar sobre o perdão é uma tarefa, eu diria assim, relativamente fácil, porque envolve algumas reflexões em torno dessa dinâmica, desse processo, falar um pouco dos pensamentos que estão envolvidos na construção de uma mágoa, os sentimentos decorrentes disso, e todo um conjunto de esforços voltados para a possibilidade do perdão. Estudar isso não nos parece ser a tarefa mais desafiadora. Mas a pergunta que se impõe é esta, Como Perdoar? É claro que, primeiro, a gente precisa entender, ainda que conceitualmente, o que significa o perdão. sobretudo, aquilo que o perdão não é. Mas repetimos, a pergunta que se impõe é esta, que é a pergunta do desafio, Como Perdoar? Que passos nós podemos dar para aquilo que tem sido chamado como treinamento para o perdão? A psicologia positiva usa essa expressão e nos parece uma expressão totalmente indicada, porque não pode ser outra palavra, não é a conquista do perdão, a alegria do perdão, não é isso, porque isso é consequência, vamos dizer assim. O que pode e deve ser feito é o treinamento para o perdão, porque ainda estamos muito mais inclinados à mágoa, ao ressentimento, às respostas reativas de raiva, do que inclinados naturalmente às expressões de compaixão, de bondade, de compreensão, de tolerância, e, por conseguinte, inclinados ao perdão. Não, isso ainda não é natural. Isso não significa dizer que nós não possuímos recursos e condições para, isso já temos, mas nos parece que a inclinação mais acentuada ainda é para a preservação da mágoa, a partir da raiva, e todo um esforço da nossa parte de nos vingarmos, muitas vezes, ou pelo menos nos afastarmos do agressor, ao passo que o treinamento para o perdão muda tudo isso. Então, vamos falar com base na obra que temos abordado, alguns pontos referentes ao perdão. Na parte do capítulo que se chama Perdoar e Esquecer, ele começa dizendo algo muito importante. O que você sente em relação ao passado, satisfação ou orgulho, versus amargura ou vergonha, depende inteiramente das suas lembranças. Não existe outra fonte, diz ele, porque toda vez que a nossa mente, através do processo da memória, recupera um fato doloroso, aquela situação de traição, de desrespeito, de agressão que nós sofremos no passado, e esse passado pode ser de cinco minutos, como pode ser um passado de 20 anos, quando a memória recupera isso, trazemos dentro desse processo o conjunto das emoções. Então, o que nós sentimos em relação ao passado tem a ver com as nossas lembranças. É por isso que ele explica na obra que a gratidão tem tanto poder, porque a gratidão traz de volta pela memória em relação ao passado, naturalmente, porque nós podemos ser gratos em relação ao que está acontecendo no aqui e agora da nossa vida. Mas como o foco aqui é o passado, o que faz a gratidão? Ela traz de volta a lembrança das coisas boas e amplia, potencializa isso, e comprovadamente, isso muda o nosso humor, o nosso estado emocional, o nosso tônus afetivo, muda completamente, porque muda a nossa lente para interpretarmos a vida. Agora, qual é a dinâmica possível, semelhante à gratidão, que possibilita olhar para o passado de dor, de sofrimento e, de alguma forma, reinterpretá-lo, modificá-lo, mas não é modificar os fatos históricos, porque isso não é possível, mas eu posso mudar a forma de interpretar o passado, quer dizer, quando eu mudo o pensamento, eu posso mudar a emoção. Qual é a única dinâmica que faz isso, que nós conhecemos? É o perdão. Então, quando nós mergulhamos na mágoa, no ressentimento, nós entramos numa espécie, e eu vou usar uma expressão aqui do professor Martin Seliman, numa espécie de deserto emocional. Essa expressão me chamou a atenção, querido ouvinte, deserto emocional. E ele, então, vai dizer, a única saída possível dessa situação é promover uma mudança nas ideias, reescrevendo o passado. Como é o nome disso? Perdoar. Ah, mas tem uma outra saída, podemos dizer, ele também analisa isso no livro. Vamos esquecer. De fato, se nós pudéssemos apagar da memória o fato negativo, melhor dizendo, a lembrança do fato negativo, nós não teríamos mágoa, não teríamos, na sequência, decepção, raiva, ressentimento, desejo de vingança. Não teríamos, não. Mas a pergunta é, como aumentar o esquecimento? Como faz isso? Bom, amigo ouvinte, a psicologia não sabe como fazer isso. Tenho a impressão que as neurociências, hoje, com estudos muito avançados, ainda não conseguem promover o aumento do esquecimento. seria bem interessante. Não sei se isso promoveria um crescimento no sentido mais amplo da palavra, uma ampliação da consciência, uma evolução espiritual. Confesso que eu não sei dizer, mas que ajudaria muito, ajudaria. Mas como não é possível no momento, a gente só tem uma estratégia e vamos repetir, reescrever o passado. Como é o nome disso? Perdão. Ou o verbo, perdoar. O nosso autor diz assim, o perdão que deixa a memória intacta, transforma ou mesmo afasta a dor. E é a única estratégia viável para uma releitura do passado. Veja como é importante isso, amigo ouvinte. Perdoar não é esquecer. Às vezes, nós falamos coisas assim, esquece. Não dá para esquecer, porque a dor, ela cria dentro de nós um certo apego, o apego à dor, até ela passar, até abrandar um pouco. Então, como é que eu vou apagar da minha mente aquilo que me causou dor? E o pensamento de dor, de sofrimento, de mágoa, quanto mais eu tento combater, mais forte ele fica. O nosso autor brinca um pouquinho com isso, e é uma brincadeira já conhecida, nós já falamos em outros programas, que é o seguinte, de hoje até sexta-feira que vem, você pode pensar o que você quiser, menos em elefante branco, amigo ouvinte. Vai pensar em elefante branco o tempo todo. Essa brincadeira é só para mostrar que quando a gente diz, mas eu tenho que apagar isso da minha mente, eu não posso pensar isso, eu sou espírita, eu sou cristão, eu sou budista, eu sou católico, eu tenho que tirar isso da minha mente. Esse tipo de estratégia não funciona. Se funcionasse, nós já teremos resolvido muitos problemas. Então, combater pensamento, só aumenta o pensamento, sobretudo, quando se trata de um pensamento de dor, de mágoa, de sofrimento, coisas do tipo, ele não podia ter feito isso comigo, mas eu não merecia passar por isso. Esse tipo de pensamento que desejamos combater, ele se torna mais forte. É por esta razão que uma série de estudos no campo da psicologia clínica tem enfatizado que o treinamento para o perdão reduz a depressão e a ansiedade, aumenta a esperança, diminui a raiva, melhora a conexão espiritual, melhora a saúde física e mental, eleva a autoconfiança emocional e ajuda a cicatrizar as feridas dos relacionamentos. Porque no perdão, nós assumimos a responsabilidade por como nós nos sentimos e tem a ver com a nossa cura e não com a cura da pessoa que nos fez sofrer. Por isso é que se diz também que o perdão é uma habilidade que vai exigir treinamento. não é para o outro, o autor da afronta, é para você, é para cada um de nós. E com a atitude de perdão que nada tem a ver com fraqueza, pelo contrário, tem a ver com coragem, com o perdão, nós recuperamos o nosso poder, a nossa capacidade de assumirmos a nossa própria vida e a nossa vida emocional, sobretudo. Mas a pergunta que vamos agora retomar é esta, como perdoar? E aí, nós vamos tomar como base o modelo que o nosso autor apresenta na obra Felicidade Autêntica. Amigo ouvinte, no programa de hoje estamos abordando o perdão, como perdoar, com base especialmente na obra Felicidade Autêntica do professor Martin Seliman. Então, como nós estávamos falando, a grande questão que se coloca é como perdoar. É evidente que existem muitos caminhos e todos eles são completamente pessoais. cada um pode e deve encontrar o seu caminho pessoal para treinar o perdão. Mas a psicologia positiva tem sugerido alguns caminhos e o Martin Seliman na obra em questão, ele vai se basear nos estudos de um dos mais importantes estudiosos na atualidade na área do perdão. É isso mesmo, amigo ouvinte. Hoje existem especialistas na área do perdão, quase todos eles ligados à psicologia positiva. Um deles é o psicólogo Everett Worthington, que é citado aqui pelo Seliman. Esse homem tem uma história de vida dolorosa, porque ele no ano de 1996 viveu um quadro de muita dor. A sua mãe foi assassinada de forma brutal e homens invadiram a casa dela, praticaram torturas e ela acabou vindo a falecer. Quando ele chegou a casa, ele recebeu do irmão esse terrível telefonema. A mãe foi espancada até a morte, além de ter passado por situações mais humilhantes e devastadoras, digamos assim. Como diz o Seliman, a história de seu esforço para perdoar seria por si só um exemplo maravilhoso, ainda mais vindo de um importante pesquisador do assunto. O Orphinton tem uma série de artigos a respeito do tema e publicou uma obra que o Dr. Seliman chama de um livro definitivo sobre o perdão. É bem interessante saber um pouco da história desse homem. E ao longo dos seus estudos, ele estabeleceu um processo que nos ensina e facilita o processo ou treinamento para o perdão. É um processo em cinco etapas. Como diz o Seliman, embora nenhuma delas seja rápida ou fácil. E o processo se chama REACH. R-E-A-C-H que são as iniciais de cada ação. E ao mesmo tempo, REACH em inglês pode ser o verbo alcançar, conseguir, atingir ou o substantivo alcance, extensão. A primeira letra, R, significa recordação da ofensa. O primeiro passo para cuidarmos do perdão é olhar e lembrar da forma mais objetiva possível de tudo que aconteceu. Isso parece já ir contra a correnteza que diz o quê? Tenta esquecer. Não. O primeiro passo é se lembrar. Recordação da ofensa. É tentar não pensar no outro, aquele que me ofendeu, como uma pessoa má, ruim, cruel. isso não ajuda. Ah, mas ele é. Isso não é uma questão nossa, é dele. Nós não precisamos desse julgamento. Por outro lado, é não ceder à autopiedade, como propõe o método. Respire lenta e profundamente para se acalmar enquanto visualiza o evento. O Orfinton fez isso. Fechou os olhos e imaginou a cena. Os dois jovens entrando na casa da sua mãe e fazendo tudo aquilo. Ele imaginou todo o cenário. esse é o R de recordação da ofensa. O segundo passo que corresponde à segunda letra de Rich é a letra E, que significa empatia. Isso é fundamental no processo do treinamento para o perdão. É a percepção empática. Primeiro, recordação da ofensa, do cenário, do desrespeito. A letra E de empatia nos leva a tentar entender pelo ponto de vista da pessoa que praticou a ofensa. Por que ela teria feito aquilo? Ninguém age no vazio. É claro que isso não é fácil, como lembra o Seliman aqui no texto. Mas, tentemos criar uma história razoável que talvez o ofensor, o transgressor, pudesse contar. Se alguém lhe perguntasse, e aí, por que você fez isso? E Seliman diz uma coisa importante. Ele nos convida a recordar o seguinte, quando as pessoas sentem sua sobrevivência ameaçada, elas ferem inocentes. Ele prossegue, aqueles que atacam geralmente estão assustados, ansiosos e magoados. E ainda ele diz, as pessoas em geral não pensam que vão ferir o outro, não pensam que vão fazer isso, elas apenas se descontrolam. É para pensarmos um pouco, ninguém precisa tomar isso como uma verdade absoluta, mas que de fato, se não em todos os casos. Mas em muitas situações, isso que Seliman fala se aplica é um fato. Terceiro passo, terceira letra, a letra A, que corresponde a altruísmo. O que quer dizer isto? Da empatia, ou seja, da percepção empática, nós podemos caminhar, eu diria, podemos evoluir em direção ao altruísmo, que é uma etapa bastante difícil. O altruísmo, nesse caso, ele se baseia na recordação de uma situação em que eu errei, me equivoquei, feri alguém, magoei, enganei, enfim, e o outro me perdoou. Eu recebi essa dádiva, a dádiva do perdão. Então, se alguém pôde me oferecer, é possível que eu também ofereça isso a alguém. É essa terceira etapa que o Orfitton chama de altruísmo. É a etapa da oferta de altruísmo. Talvez pudéssemos dizer oferta de bondade para o outro, o agressor, porque isso faz bem para a própria pessoa que oferece. A letra C corresponde a compromisso. Perdão, treinamento para o perdão envolve compromisso. O Orfitton, ele, segundo o Seliman, trabalha com várias técnicas. Uma delas é o certificado de perdão, em que uma pessoa escreve uma carta perdoando o transgressor, anota num diário, compõe uma canção, um poema, conta a um amigo de confiança o que ele fez e assim por diante. A pessoa assume o compromisso. São contratos de perdão que vão levar à etapa final, que é a letra H. Honrar o perdão. O que significa isso? Também é uma etapa difícil, porque as lembranças vão voltar e o perdão, como recorda Seliman, não é aquela borracha que você apaga nas letras do passado. Não é isso. É uma mudança no que as lembranças trazem com elas. Mesmo a pessoa seguindo essas etapas, em algum momento, volta à lembrança. Essas lembranças são muito enraizadas na nossa mente, nas nossas emoções. Então, é preciso calma, paciência. E é por isso que o Orfinton afirma que a última etapa é essa, honrar o perdão. É importante e é fundamental assumir o compromisso. A penúltima etapa. E com isto, honrar o perdão. Amigo ouvinte, estamos juntos refletindo sobre o perdão com base em alguns estudos na área da psicologia positiva e tentando responder sobretudo a essa pergunta. Como perdoar? É um exercício diário que nós podemos treinar, então, todos os dias, quando a nossa mente reservou um espaço muito grande para a mágoa, para o ressentimento. Ficam, então, aqui essas dicas, essas orientações, que são resultado desses estudos sempre muito valiosos. Aqui nos despedimos, desejando a você que nos ouve muita paz. Seguem os nossos contatos, contato arroba radioriodejaneiro.am.br ou o WhatsApp do programa 219-8815-1965. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes.